Olá bombardeiros sejam bem-vindos a esse canal hiper mega fodástico dá uma porrada no olho do seu amigo para ajudar fortemente no like Convida ele para se inscrever também neste canal fodástico bom estou na conta do japa ele é um inscrito fodástico do canal Sei que devem estar se perguntando que raios você está fazendo na conta do japa Bom ele é bem legal compartilha nossos vídeos me seguir nas redes sociais e também me enche o saco Então resolvi jogar na conta dele chegar na arena bronze para ele vou comprar umas gemas para ele ele precisa Aproveita vai lá no canal dele primeiro link na descrição vai por Hakai 23 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.